Os homens foram baleados no fim da tarde de hoje, no João Paulo II, aqui na capital. As vítimas estavam bebendo na frente de casa, quando dois suspeitos passaram de moto atirando. Os feridos foram socorridos para o Hospital de Trauma de João Pessoa e o estado de saúde ainda não foi informado. A gente volta daqui.